Marisola News, música para todos Tudo o que eu faço é como era suposto, boy Só que os teus niggas não entendem Se ainda não vi já rodeado de Golden Boys Onde essas minas se perdem Mas é mais um banger Foi, foi, foi Rodeado de estrelas Foi, foi, foi Tudo o que eu faço é como era suposto, boy Só que os teus niggas não entendem Se ainda não vi já rodeado de Golden Boys Onde essas minas se perdem Mas é mais um banger Foi, foi, foi Rodeado de estrelas Foi, foi, foi Esse eu fui, tô pausado, a chila com os boys Era chateado, eu quero ouvir a minha voz Mas não entro em bife com esses bichos do arroz Falam no princípio, só que choram depois Ovo, mano, sou, sempre tive lugar Eu nunca dou pena de escotecas entrar Quero fazer cash, canto pra faturar Vou botar na massa, isso não vai mudar Rabo sentado na broca Era já nem abre a boca Mundo em magalas, me querem na forca Me bifam pois só querem bater a força Vão bater na rocha Pinto Cabral Mesmo uma faca até o final Aqui no amiguismo, meu mano é faquial Vocês são defender, deixa ser igual Tudo o que eu faço é como era suposto, boy Só que os teus niggas não entendem Se ainda não vi já rodeado de Golden Boys Onde essas minas se perdem Mas é mais um banger Foi, 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 foi O dedo de estrelas Foi, 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 foi Tudo o que eu faço é como era suposto, boy Só que os teus niggas não entendem Se ainda não vi já rodeado de Golden Boys Onde essas minas se perdem Mas é mais um banger Foi, 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 foi O dedo de estrelas Foi, 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 foi Gá, bumbo tipo um gajo, é escuro Teu presente faz o teu futuro Mal desde quando anseio que o duro Estou a receber em libras, voto Estou com o que amo no Golden Garage em Gol Tenho um áudio e eu aceto Sempre a fazer sentir o nome Tem segurança sem cinto ou capacete Está a dizer que não está bom, mas repete Passo no canal que tenho no PEC Sempre fui bom, tenho sido ultimamente Caso é um safari, zebra no tapete Muito charmoso e gostoso Se fosse mais alto eu seria o Mister Angola Mas estou em cima dessa nova escola Sem grande diferença na gola Tudo que eu faço é como era suposto, boy Só que os teus niggas não entendem Se ainda não vi já rodeado de Golden Boys Onde essas minas se perdem Mas é mais um banger Foi, 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 foi Rodeado de estrelas Foi, 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 foi Tudo que eu faço é como era suposto, boy Só que os teus niggas não entendem Se ainda não vi já rodeado de Golden Boys Onde essas minas se perdem Mas é mais um banger Foi, 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 foi Cuidado de estrelas Foi, 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 foi